Hoje decidi a vida, não vou mais me procurar, Não vou mais na sua casa, não precisa me esperar, Você foi uma estrela, lá no céu a me guiar, Só que me deixou no escuro, como outro meu lugar, Como pude acreditar, em tanto amor assim, Foi gostando de você, que tomei raiva de mim, Só depois de muito tempo, foi que eu pude perceber, E durante a minha vida, eu morri só por você, Amanhã eu vou embora, sei que não vou mais voltar, Sei que também há distância, pode me fazer chorar, Sua casa, sua rua, onde não vou mais passar, Vou deixar pro outro alguém, que também vai te esperar, Como pude acreditar, em tanto amor assim, Foi gostando de você, que tomei raiva de mim, Só depois de muito tempo, foi que eu pude perceber, E durante a minha vida, eu morri só por você, E durante a minha vida, eu morri só por você, E durante a minha vida, eu morri só por você, E durante a minha vida, eu morri só por você, Música